Ai, que legal! É, soltou a criança. Sabe por quê? Você tá lá com o seu primeiro filho, de repente você engravida do segundo filho, né? Como é que será que fica a cabecinha desse primeiro filho maiorzinho com a chegada do irmão? Vamos conversar com a Vilma Pirovani, que é psicóloga. Tudo bom, Vilma? Tudo bom! Muito bem-vinda, viu? Obrigada! Valeu! Ó, tá lá o irmãozinho mais velho, aí a mamãe engravidou, como eu falei. Tem que se ter um certo cuidado com essa criança, né, que tá maiorzinha, com a chegada do irmão. Bom, primeiro de tudo, como é que eu conto? Ai, mamãe tá grávida, mamãe tá esperando um bebezinho, como é que é? Sim, desde cedo já vai preparando a criança pra essa chegada do irmãozinho, porque vai demandar bastante atenção dos pais, porque vai vir sim os ciúmes, é a perda de espaço que ele vai ter, toda a atenção até então era voltada pra ele, agora não vai ser, tem esse irmãozinho. Então, desde a gestação, os pais já vão preparando a criança pra chegada do irmãozinho. Não excluindo ele, fazendo ele participar de todo o processo, a escolha, às vezes, das roupinhas do irmão, do quarto. Ele vai sentindo que ele pertence a essa fase e que ele não tá sendo excluído. Porque eu fico pensando assim, né, exatamente o que você falou, a criança reinava em casa, né? De repente, as atenções voltam pra barriga da mamãe. E quando nasce o nenê, mais ainda, né, gente, porque um nenenzinho recém-nascido demanda muita atenção, né? Isso tudo, se não for cuidado, Vilma, pode influenciar na personalidade dessa criança mais velha, quando ela for um adulto, por exemplo, se ela se sentir muito abandonada nessa fase da chegada do irmão? Sim, pode trazer muita insegurança, até mesmo quando adulto, né? Porque ele se sentiu totalmente excluído. E devido à demanda de cuidado que o menor vai exigir dessa família, se ela não souber conduzir, vai despertar o ciúme, a raiva, que é natural de nós, seres humanos. Então é muito importante que seja trabalhado isso com ele num ambiente familiar, que é seguro, que ali os pais vão orientar, vai falar, olha, normal, eu entendo que você tá com raiva, ou às vezes você tá com ciúme, mas o papai e a mamãe tá aqui, é que ele precisa de mais cuidado, você viu que o seu irmãozinho não anda, são esses cuidados que os pais vão tendo, e o maiorzinho vai percebendo realmente que o irmãozinho necessita de mais cuidado, ele não tá sendo excluído, então é importante sim trazer ele pra todo esse processo. Quais são os sentimentos que essa criança maior pode ter com a chegada desse irmão, né? Você falou ciúmes, tudo, mas assim, como que ela vai externar isso tudo pros pais, vai? Ela vai ficar mais birrenta, ela vai se jogar no chão, ela vai fazer coisas que ela não fazia antes. Qual é a dica que você pode dar pros pais prestarem atenção? Ficarem atentos, né? É, ficarem atentos pra que essa criança tá, tá, porque ela vai chegar e falar, pai, eu tô com ciúme, né? Sim. Ela vai reagir de alguma maneira. É, você vai perceber, às vezes, mais agressividade, tá? A criança, ela fica mais agressiva, até mesmo com o irmãozinho ou com os pais, ela fica mais desobediente, ela pode regredir, se ela já saiu da fralda, ela pode voltar a usar. Olha só. Pra ter a atenção que o menorzinho tá tendo, né? Se você tá trocando a fralda do menorzinho, ele vai trocar a minha fralda também e vai vir pra mim. Às vezes, ele vai voltar a fazer xixi na roupa, ou... Então, são, assim, alguns comportamentos que os pais vão perceber. Ah, ele tava já numa fase X, ele regrediu. Opa, eu tenho que ficar atento. Ah, ele não era tão agressivo, agora ele está. Então, eu tenho que prestar atenção que pode ser ocasionado pelo ciúme, pela perda, né? Exatamente. Porque ele tá perdendo o espaço ali do ambiente, que até então ele reinava, era o centro das atenções, e agora não. Ele tem um irmãozinho que tá tomando esse espaço. E pior que toma mesmo, não tem jeito, né? Não tem jeito. Daqui a pouco eu volto pra conversar um pouquinho mais contigo, pra saber a respeito da idade. A mamãe que tá em casa e pensa em ter um segundo bebê, um terceiro bebê, e consegue planejar aí se existe uma idade em que a criança entende um pouquinho melhor tudo isso, tá? E antes eu quero mostrar um vídeo muito fofo, gente, que bombou na internet essa semana. Um menininho tá fazendo aniversário e ele dá o primeiro pedaço do bolo, ai, me arrepia, ó, pro irmãozinho mais novo e elogia o irmãozinho mais novo. Agora você vai ver o que que vai acontecer. Dá uma olhada, que lindo. Primeiro pedaço... Tchan, 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 tchan. Eu tenho certeza que é pra mim. E você, Ricardo? É pra mim. O primeiro pedaço... O primeiro pedaço... Nossa, mas o primeiro pedaço... Vai para... Nossa. Muito bem, Rian. Primeiro pedaço... Vai para... Uma pessoa muito legal, muito querida, que é... Mamãe. Antônio! Que foi, amor? Ficou emocionado. Que foi, amor? Amor, olha pra mim. A mamãe também tá chorando. Amor, que foi? Você ficou emocionado? Ai, ele te ama, amiguito. Ai, gente, tô aqui quase chorando junto com ele. Que gracinha, né? Que amor verdadeiro, né? As crianças são demais. É muito gostoso isso. A gente tá conversando aqui a respeito da chegada de um segundo filho, né? Como é que a gente trata o primeiro, que é um pouquinho mais velho, pra ele não sofrer tanto com isso. E a pergunta que eu deixei pra Vilma, que é psicóloga, no outro bloco, é se existe uma idade em que essa adaptação é mais fácil. Acho que quanto maior a criança, mais chance de compreensão e de entender os sentimentos que vai gerar a chegada do irmãozinho. E até mesmo facilita para os pais, porque demanda muito cuidado, como a gente já havia falado. Certo. E vai acabar recebendo até ajuda. Então vai facilitar sim, conforme é a maior, mais idade. Sei lá o quê, quando que começa, pode dar uns sete, oito aninhos, já começa, até antes, né? Até antes, provavelmente o vídeo que a gente acabou de ver, ele deve ter uns seis, sete anos, o mais velhinho. E aí você vê como que fica gostosa a relação entre os irmãos. E até mesmo como os pais vão conduzir tudo isso. E tem o WhatsApp dos nossos telespectadores a respeito do assunto. Vamos ler esse primeiro. É da Sônia Lima, de Ilha Solteira. A Sônia diz assim, minha filha tem um filho de quatro anos e teve agora uma menina, recentemente. São os netinhos dela, então. E o meu neto está com um comportamento muito agressivo. Sônia, um beijo pra você, pra sua família toda aí, tá bom? Obrigada pela participação. E como é que a gente pode ajudar a Sônia, Vilma? O que eles podem fazer dentro da família pro maiorzinho diminuir a agressividade? Bom, primeiro de tudo, é observar em que situações que ele tá sendo mais agressivo, pra ver se tá associado com o irmãozinho e ver a melhor forma de tá conduzindo isso. A única opção que eu daria é pra eles estarem fazendo essa observação e a partir daí sim, vim a tomar alguma atitude. Tá, e daí tem que fazer o quê? Tem que dar bronca nesse maiorzinho? Tem que mimar mais? Ou tem que talvez inserir ele um pouco a mais no contexto? Ai, vamos trocar a fralda, vamos lá comigo. Vamos fazer isso, vamos lá comigo. Prepara a mamadeira, dá mamadeira pro nenê assim, né? No que for possível. Por isso que eu falei, a questão de observar em que situações. Ah, é na troca da fralda? Percebe que ele ficou mais nervoso, ou tá mais bravo, ou irritado? Aí, vem aqui, vamos ajudar, que não sei o quê, fazer ele sentir pertencendo, que foi o que eu falei. Entendi, importante, né? Sim, e aí vem que situações que tá ocorrendo. O pequenininho tá ali, né, tadinho? Recém-nascido, ele já vai crescer e ele já vai saber que ele tem um irmãozinho mais velho, né? Eu tenho na família os dois e o pequenininho, agora que ele tá começando a andar, ele cresceu muito mais rápido, né? Vendo um irmão mais velho. Então, essa amizade é muito boa, não é? Pra que os dois fiquem juntos e que cresçam juntos e que virem adultos irmãos felizes, não é? Sim, até mesmo porque se a gente for pensar, o mais velho sempre vai ser cobrado mais responsabilidade, cuidado até com o mais novo. E o mais novo vai ver ele como espelho, tá? Vai se espelhar no mais velho. O vídeo mostra isso, você viu a felicidade que ele ficou do irmão mais velho, dar o bolo pra ele, o tanto que ele ficou, porque o irmão mais velho é espelho, é exemplo. E a gente viu no vídeo... Ele não esperava, né? Não, muito bonitinho. Não, muito bonitinho. Viu, mas quero te agradecer por hoje, obrigada, viu? Tenho certeza que você ajudou muito a mamãe lá em casa. Obrigada, Lucie, obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo.